Mais do Pai, mais do Rei, mais do Espírito Santo. Obrigado Jesus por tua presença. Um ano que eu não venho a esta casa, já faz um ano. Coisas novas aconteceram. Oh Deus, o mais importante é que estamos aqui de pé na presença do Senhor. Para bem dizer e adorar. Vamos louvar o Senhor, aleluia. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Vamos lá, adorar o Senhor. Oh glória, aleluia. Oh glória, aleluia. Ele foi onde ninguém pisou, curou. Quem o mundo esqueceu. Chorou lágrimas de um fiel. Correu terras e céu. Ele entrou na história da humanidade. Foi o capítulo a partir. Antes e depois. Príncipe e fim. Pedra de espina. Príncipe e fim. Príncipe e fim. Ele é o fio de sua glória, o poder está na tua vida O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Ele é o fio de sua glória, o que é que você vai fazer? O que é isso? 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 O que é isso?